Estamos crescendo, estamos grandes Nós envelhecemos Olha o meu cabelinho aqui, todos envelhecendo Passaiando? Ah, só, só? Normal, segue normal Vou combinar aqui do meu amigo Miguel A plantoria e dizer que Hoje as minhas notas musicais São dedicadas a todos os aniversariantes É muito amor e carinho Em especial, meu pai Esse garotão? Esse garotão aí Vamos de banho e banho